Ó pra aí pessoal, o Globo corta o show de Davi Guetta na final do Mundial de Clubes, ó pra aí ó, a Globo não exibiu a íntegra do show de abertura da final do Mundial, ó pra aí ó, a Globo aí cortando aí ó, e aí? Vê só, na tarde dessa sexta-feira, rapaz a Globo tá fazendo aí né, um boicote assim, cortou mesmo viu, a festa de encerramento com Davi Guetta que rolou antes da partida entre Fluminense e Manchester City foi cortada na transmissão da emissora carioca. Deixa eu ver só, que coisa hein.